Olha, desde ontem o presidente da Colômbia, Ivan Duque, está no Brasil. Hoje ele desembarcou aqui em Brasília e pode vir parceria boa para o nosso setor, viu Zé Marcelo? É isso mesmo, Amanda. O comandante do Executivo colombiano quer fechar acordos de cooperação científica e também para a produção. E quem está acompanhando tudo de pertinho e fala com a gente agora é o repórter Bruno Amorim. Oi, Bruno. Boa tarde. Me conta aqui que acordos são esses, hein? Boa tarde, Zé Marcelo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Olha, Zé Marcelo, foram seis acordos assinados. Um deles, obviamente, na área da agricultura, já que a Colômbia tem interesse em expandir essa relação bilateral com o Brasil e, é claro, tem interesse total na Amazônia. E quem acompanhou essa assinatura, a gente acompanhou e também a deputada Soraya Santos, que está aqui com a gente ao vivo para falar sobre esses acordos que foram assinados entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Deputada Soraya Santos, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Canal Agro Mais, ao nosso Jornal Agro Tarde. É um prazer, Bruno, estar com vocês, do Canal Agro Mais, nesse programa tão importante que é o Agro Tarde. É um prazer estar falando com cada um de vocês. Deputada, seis acordos assinados, um deles, um foco na agricultura. A gente sabe que a Colômbia quer estreitar essas relações que tem com o Brasil e o setor agropecuário é um deles, já que a gente tem aí uma fronteira com a Colômbia de mais de mil quilômetros de extensão, principalmente na floresta amazônica. A senhora acompanhou essa assinatura. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente que acordos foram esses, além desse foco na agricultura, deputada? Na verdade, Bruno, esse acordo foi firmado lá no Itamaraty, que é onde é feito o primeiro contato do presidente, manifestando esse interesse em parceria com o Brasil, já que se entendem Estado irmãos. E saindo de lá, esse acordo que foi firmado no Itamaraty tem um trâmite dentro do Executivo, vai passar por todos os ministérios antes de vir para cá. Mas o presidente Duque, ele foi um senador, ele aproveitou a vinda para vir ao Parlamento, visitar o presidente Arthur Lira e o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para reafirmar a importância de ampliar essa parceria. E um dos temas centrais foi a agricultura, o agronegócio, foi o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que eles entendem que há de ser protegido como pulmão do mundo, mas que precisa ser potencializado de uma forma responsável. Então, ele se colocou como um país irmão para que pudesse estar junto. Fora isso, há um interesse da Colômbia também de melhoria do comércio. Na área de ciência e tecnologia foram muitos pontos abordados pelo presidente. Ainda mais, deputado, a gente sabe que a conferência da ONU, a COP26, está prestes a acontecer agora na Escócia, em Glasgow, dia 31 de outubro é o início dela, e estreitar também essa relação entre Brasil e Colômbia, justamente para apresentar, né, deputada, um trabalho em comum em prol da Amazônia, da preservação ambiental da nossa floresta. Falar da preservação ambiental é perceber que nós somos locatários dessa terra. Agora, todos os países no mundo estão com muita atenção em relação à Amazônia. E o que o Brasil precisa demonstrar é como ele preserva seus biomas, que são muitos quilômetros, né, e como ele tem uma área que pode ser economicamente ativa, desde que de forma responsável. Então, é importante também, principalmente não é o caso da Colômbia, mas de outros países que são críticos dessa política nacional, é que há necessidade de investimento num setor, já que a Amazônia é importante não só para o Brasil, mas é considerado pulmão do mundo. Então, se há essa consciência em torno de vários países, esses países também precisam chegar junto com o Brasil nessa política, nesse desenvolvimento, nesse fomento econômico. Certo, deputada. Quero agradecer aqui a sua participação no canal Agro Mais. Eu que agradeço e contem conosco, porque a agricultura é realmente o nosso carro-chefe, é respeitado em todos os países. O Brasil coloca comida na mesa de muitos desse planeta. E a gente tem muita atenção com o agronegócio, porque o agronegócio tem, no momento de crise, sustentado esse país. Obrigado mais uma vez, deputada. É isso, José Marcelo e Amanda, o presidente também, entre esses acordos há um acordo de comércio, de turismo, de saúde, e, claro, de proteção à Amazônia. A gente sabe que a Conferência do Clima, a COP26, está às vésperas de se iniciar aí. É um evento, um espaço muito importante para que o Brasil mostre, de fato, de que preserva o meio ambiente. Eu volto com vocês aí no estúdio.